Salve galera do PVT, estamos aqui com o Joil de Oliveira, recebendo essa fera aqui no nosso escritório. Joil, como é que anda a vida hoje? Continua treinando luta livre, dando aula? Eu sei que você também é adestrador, né? Como é que está essa divisão do teu horário aí hoje em dia? Bom, boa tarde a todos. No momento eu estou dando aula de MMA, de Muay Thai e de luta livre. E continuo trabalhando com adestramento já há um bom tempo, já com o Marcelo Aguiar, no canil dele. E estou treinando aos poucos com meus alunos e tudo, mas estou querendo uma coisa mais séria agora de treinamento, que eu estou pensando em voltar a fazer algumas lutas ainda. Falando em algumas lutas ainda, o Marco Russo conversou com a gente ultimamente aqui, com o Gleitson. O Gleitson fez uma matéria de capa para PVT com ele, e ele sugeriu que tivesse uma categoria de veteranos aí no UFC. Como é que você veria isso aí, Joil? Bom, o Marco Russo é super inteligente, né? Seria uma categoria fantástica. E eu acho que deveria existir sim, porque tem no judô, tem no jiu-jitsu, tem várias outras categorias de lutas, né? Por que não no MMA? E seria até bom que o pessoal que está com mais idade voltasse a lutar. Já pensou, duas pessoas das antigas lutando, se enfrentando. Seria muito bom. Com quem você gostaria de lutar? Se você pudesse escolher um oponente que você enfrentou, quem você gostaria de lutar novamente? Convalir e desmaiou. Mesmo sendo fora da minha categoria, lutaria com ele até de graça. Por que? Aquela luta, você acha que ele não ficou bem resolvida? Qual o motivo? Não, nem foi por causa da luta, não. A luta em si eu fiz apenas uma estratégia errada. Essa luta com o Valide, que aconteceu em 96, se eu não me engano, eu estava muito bem treinado, estava muito bem preparado. Apenas fiz uma tática errada de ficar por baixo, apanhando, porque ele não tinha gás. E como a luta era 30 minutos, eu fiquei ali para poder passar o tempo, e com 15 minutos eu virava o jogo. Mas, depois de várias pancadas, eu acabei não suportando. Mas, eu lutaria com ele. Tem muitas coisas a gente para resolver, que ele me prometeu várias coisas e não cumpriu. Isso no Django? No Django, me botou para lutar no Django. Eu ganhei dois Djangos que eu lutei. E o terceiro Django foi até uma que eu levei bate-taca, que o Carlão Barreto foi no vestiário de cada lutador e falou, olha, bate-taca, não pode. Entendeu? E, infelizmente, o carrapaz foi, me deu bate-taca e eu não pude continuar lutando. E muita gente achou que, na época, foi armação minha, que eu não queria continuar. Bom, eu faço luta desde 1995, quando era vale tudo, realmente. Quando podia pisar na cabeça, quando podia dar cabeçada, quando podia fazer o que você quisesse com o seu adversário. Não era uma lutinha daquela que eu ia não deixar de continuar. Se eu não continuei, porque, realmente, eu tinha machucado mesmo. Entendeu? Por isso que eu não continuei. Eu acho que, por causa dessa luta, o Valide não me chamou mais. Como é que você não vai chamar um lutador que está ganhando todos os eventos na época? Entendeu? E ele me tirou do meu emprego que eu trabalhava, ele me prometeu me dar patrocínio só para eu poder treinar. Enfim, prometeu muitas coisas e não cumpriu nada, como sempre. João, e você também tem muita história com o Pelé, né? Pelé Lândia, ele sempre lembra que uma das lutas mais marcantes da carreira dele foi aquela com você. Fala um pouquinho desse teu tempo com o Pelé, o que você lembra dessas duas lutas tuas com o Pelé? Olha, foi uma época sensacional. Lutar com o Pelé foi um privilégio, foi uma honra. É um grande lutador. Na primeira luta que nós fizemos, eu me saí melhor, eu ganhei. Eu estava como stand-by nesse evento, não era nem para estar no evento. Eu estava como reserva, eu fiz uma luta lá no IVC, me classifiquei, ganhei, classifiquei e fiquei esperando se alguém se machucasse. O rapaz machucou e eu acabei entrando no lugar dele, mas eu não estava preparado para lutar 30 minutos, ainda mais com o Pelé. Então eu tinha que fazer aquela tática, quando eu caí e fiquei dentro da guarda dele, ficar batendo ali e não deixando ele levantar. E a tática deu certo. E eu acabei saindo vitorioso. E na segunda luta, foi ao contrário. Eu perdi essa luta, bem por pontos. Como o Pelé não se entregou na primeira luta, porque ele apanhou bastante e não se entregou, na segunda eu também apanhei bastante e também não me entreguei. Eu só pensava assim, se ele que apanhou naquela nossa luta e não entregou os pontos, não pediu para parar, eu também não vou pedir para parar com ele. Quantos minutos, senhor? Foram 30 minutos a todo, foram 60 minutos de luta com o Pelé. E o Pelé, na época, a gente era inimigo mortal. Se encontraram no aeroporto, não teve? Isso, foi até antes dessa luta. Encontrou no aeroporto, ele quis ir para cima de mim, queria brigar e tudo. Mas depois desse tempo, a gente se encontrou em várias ocasiões. Ele foi um dos primeiros a me mandar uma mensagem de apoio quando eu fui queimado no Pride 12. E hoje o Pelé eu tenho como amigo e com ele eu não lutaria de jeito nenhum. Porque eu não luto com o amigo. E não teria chance nenhuma de lutar com ele. Bacana. Falando agora exatamente esse momento histórico triste que você passou, conta para a gente, para os fãs mais novos que acompanham o PVT hoje em dia, como é que foi esse dia da queimadura, o que ocorreu nesse Pride 12? Foi no Pride 9. Foi com o Matt Serra, aluno do Renzo Grace. Bom, eu fui chamado para entrar no ringue, que na época não era octógono, não era ringue. E antes de chegar no ringue, tinha um tablado, em volta do tablado, era cheio de lança-chamas. E era combinado, quando estivesse em cima do tablado, eu cumprimentava o público e depois eu seguia em frente até o ringue. E quando chegasse no ringue, eles soltavam aqueles fogos todos para fazer aquela explosão, aquele show pirotécnico. Só que eles erraram e apertaram o botão justamente quando eu estava em cima do tablado, cumprimentando o público. E ali eu fui queimado ao vivo mesmo. E foi uma dor terrível. Eu não consegui entender porque eu caí no chão, as pessoas, o Libório estava lá, o Renzo tentando me ajudar. E ninguém sabia o que estava acontecendo, porque eles não viram. Eles estavam do lado antes da entrada. E eu comecei a gritar que era fogo, 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 que não dava para ver o fogo no meu corpo. Só havia a pele se escamando toda, se esfazendo toda. Aí foi que o Libório pegou uma toalha, jogou em cima de mim, o Renzo também ajudou. Por graça a eles que deu até os primeiros socorros. E o que você passou depois, Joel? Como é que foi o negócio? Como é que ficou definido? O que os japoneses fizeram por você? E qual foi a tua indenização? Fala um pouco disso. Bom, eles me indenizaram. Hoje eu posso até falar o quanto eu ganhei na época, porque na época eu não podia falar que eu tinha vergonha. Mas na época eu ganhei 70 mil dólares pelo acidente que eu tive. E muitas pessoas acreditavam que eu tinha ganho até 500 mil dólares, 1 milhão de dólares. Mas eu ganhei só 70 mil. Porque eu não tinha noção nenhuma do que tinha acontecido. Eu fui para ganhar 3 mil dólares e fui queimado. E a minha preocupação na época, quando eu estava no hospital, era só, poxa, não vou mais lutar. E era o cara que eu queria muito lutar, que era o Médio Serra. E eu falei, pô, tinha que fazer essa luta, tinha que lutar de qualquer jeito. Mas agora eu estou aqui, machucado e não posso lutar. Então essa foi a indenização que eles me ofereceram. Eu, por ter sem noção nenhuma de dinheiro, acabei aceitando. Me prometeram 3 lutas fáceis no Pride, para eu poder ganhar mais 30 mil por luta. E as 3 lutas fáceis foram o Carlos Newton, que era o campeão da época. Me botaram o Nino Schembre, que é o melhor do jiu-jitsu da época. E me botaram o Dajiro Matsui, que finalizou o Anderson Silva. Então foram as 3 lutas fáceis que eles me deram para poder ganhar um dinheirinho a mais. E você também teve a oportunidade de enfrentar uma das lendas da época, que foi o Carlos Newton, exatamente o que você estava falando agora. Conta para a gente aí como é que foi isso. Você, na época, estava aí entre os 3 melhores do peso, né, Júlio? Você chegou a ser um dos 3 melhores do peso. Na década de 90, eu cheguei a ser o primeiro. Cheguei a ser o número 1 da categoria por algum tempo. E nessa luta com o Carlos Newton, foram 2 rounds de 10 minutos. Ele, naquela época, finalizava todo mundo e todo mundo achava que eu ia ser finalizado por ele. E eu perdi por ponto. E quem teve chance de finalizar foi eu, que peguei o calcanha dele umas 2 ou 3 vezes. E por pouco ele não bateu. Mas foi uma luta fantástica, foi um lutaço. Foi tanto boa em pé como boa no chão. A luta foi histórica também. Júlio, logo depois do acidente da queimadura, você teve um problema também, um acidente de carro, que levou a você ter um problema sério no olho, que até hoje você está se recuperando disso. Conta um pouco pra gente sobre isso. O acidente de carro que eu tive foi em 2000, que entraram, eu estourei o parabrisa na minha cabeça. Por isso que eu tenho a cabeça boa, adoro o da cabeçada, né? A testa é boa. Então, eu estourei o parabrisa e entrou vários carcos de vidro na minha vista. E eu fui operado, tiraram todos os carcos, só que ficou um carco ainda, que ninguém tinha percebido, ninguém tinha visto, nenhum dos médicos. E no treinamento lá na Buducan, um aluno meu meteu o dedo dentro do meu olho, numa esgrima, e acabou esse carco de vidro, que eu não sei de onde estava, foi parar dentro da córnea. Então, ele rabiscou a córnea toda, machucou a córnea toda, e eu acabei perdendo a vista. E fiz o transplante em 2000, e ainda continuei lutando por mais uns 12 anos com o transplante e tudo. E não podia mais ter lutado nessa época. E hoje, como está? Hoje eu fiz o segundo transplante, no mesmo olho, também devido a um dedo no olho também, num treinamento também, aqui foi em Niterói. Um aluno meu raspou com o dedo também, com a luva, justamente no olho que estava machucado, e acabei perdendo a vista de novo. E eu já fiz o segundo transplante, foi, tem um ano mais ou menos, ainda estou com os pontos ainda. Eu vou à vitória de dois em dois meses para tirar os pontos. Mas agora eu estou bem, já estou enxergando. Não 100%, mas para quem não enxergava nada de um olho esquerdo, agora está enxergando 50%, 60%, para mim já é muita coisa. Outro evento que me marcou muito, que você lutou, exatamente na sua fase áurea, onde você era, o número um do peso, foi o IVC 5, né? Foi um torneio, foi no IVC 5. Não foi que você lutou com o Dero Gola? Foi, foi sim. Foi até, inclusive, fui para a final com o Pelé, mas não pude dar continuidade, porque eu machuquei muito. Essa luta com o Dero Gola foram 30 minutos de luta, foi uma das lutas mais sangrentas que eu tive também, junto com a do Pelé, que eu também sangrei bastante. E foi uma luta muito difícil, porque o Dero Gola era campeão de wrestling. Naquela época que eu lutei com ele, que foi em 96 ou 97, até então, ninguém tinha ganho de um wrestling. Ninguém, ninguém. Todo mundo do wrestling ganhava de brasileiros. Eu fui o primeiro a ganhar de um lutador de wrestling. E muitas pessoas acreditavam que eu tinha perdido a luta, que a luta foi roubada. A luta está no YouTube, para quem quiser ver, é só conferir. Foram 30 minutos de luta, ele levou vantagem no chão, quando caí na minha guarda, e eu fiquei praticamente 20 minutos dando chute na coxa, soco, chute na cara. Então, foi realmente, eu ganhei essa luta, com certeza. Uma luta que na época muito se aguardava era você e o macaco, né? Que os principais da categoria eram você, Pelé e macaco. Você lutou duas vezes com o Pelé e com o macaco, nunca lutou. Por quê? Bom, essa cadeirinha que você está falando é até 80, que não é a minha categoria. A minha categoria era até 70, mas eu também lutava até 80. Essa obra já é bem clara. Eu fui campeão até 70, mas lutava até 80, porque eu gostava de... Gostava da brincadeira. Gostava da brincadeira. O macaco, acho que foi pura falta de sorte de não ter caído junto. E todos os eventos que a gente estava para o Lutaga, eu ganhava e ele perdia. Ele não conseguia ir para a final. Todos os eventos. Como esse do Pelé. Como esse do Pelé. Ele estava de um lado e eu estava do outro. Se ele estivesse ganhando o Pelé, teria encontrado comigo. Mas ele perdeu. No outro evento também, se eu não me engano, ele também perdeu. Não foi para a final. Então, essa luta era para ter acontecido agora, uns dois anos atrás, que a gente foi até... O dono do evento não tinha dinheiro para pagar a gente. Em cima da hora, quase na hora da minha luta com o macaco, o cara não tinha dinheiro para pagar a gente. Foi eu que fiquei sabendo disso e avisei o macaco. Falei, você vai querer lutar de graça? Por quê? Porque o dono do evento não tem dinheiro para pagar a gente. Aí teve a confusão toda lá e acabou. Eu não tenho evento. E nem a luta com o macaco. Mas era um adversário que eu também queria ter enfrentado. Como é que você vê hoje o esporte, Jô? Para a gente terminar, comparando vocês aí que fizeram tanto pelo esporte, a geração sua, do Pelé, do macaco, todo esse pessoal. Como é que você vê o crescimento do esporte hoje? Olha, para o esporte está muito bom. O MMA tem muitas regras. Não se pode quase nada. Você começa a sangrar, o juiz já interrompe, por causa da televisão. Então, para o esporte está muito bom. O UFC hoje em dia é um dos eventos, é o evento principal que todos os lutadores querem lutar. Mas eu tive a oportunidade de lutar já no UFC na minha vida e não aceitei, porque eu tinha contrato com o Pride. As coisas vão crescendo, vão melhorando. Mas eu, sinceramente, eu preferia a época do Vale Tudo. Se o Vale Tudo tivesse até hoje, não teria essa mídia toda, eu não teria existido mais, porque a televisão, os deputados da época queriam cancelar os eventos, porque era muito violento. Naquela época era para poucos lutadores mesmo. Hoje a gente vê lutando cinco minutos, na nossa época era 30 minutos. Você ganhava, ainda tinha mais 30 minutos com o outro, depois tinha mais 30 minutos com o outro. Então, era uma época boa. Tchau. Tchau.